Fala, galera do quarto ano! Estamos de volta para mais uma videoaula, só que dessa vez nós vamos iniciar o capítulo 5. Nos últimos capítulos, a gente estudou um pouquinho mais sobre as unidades federativas, a gente viu os estados brasileiros, as suas capitais. No capítulo 4, a gente conheceu um pouco mais da origem, da formação, a evolução do território brasileiro. E nesse capítulo, a gente vai entender um pouco mais sobre o próprio governo atual brasileiro, como ele se divide, como a gente divide... Porque a gente ouve muito falar, né? Ah, o senador, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o presidente, o governador, tem um monte de cargos políticos, né? Que às vezes a gente fica perdido para saber quem é quem. Inclui também até os juízes, né? Os juízes federais, os juízes estaduais. Aí a gente vai ver um pouquinho nessa videoaula sobre isso. Então, nessa aqui é a primeira parte que a gente vai entender um pouquinho sobre cidadania, sobre os direitos e deveres de um cidadão. Mas vamos recapitular aqui o nosso capítulo 5, beleza? Deixa eu só ver se está gravando direitinho, está tudo certo. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu material, pega o seu marca-texto, pega a sua caneta, pega o seu livro, tudo direitinho, porque vai ter coisas no livro que eu vou pedir para você gravar. Tá bom? Como a gente sempre faz. Não adianta assistir a aula deitado, de qualquer jeito, não. Então, se prepara para a aula agora. Vamos lá, inicialmente, na página 152. Abre lá na página 152. Eu vou ler aqui inicialmente. O título do nosso capítulo é Governos e Cidadania. Então, vamos lá. Você estudou que a divisão política e o nome das unidades político-administrativas do Brasil mudaram ao longo do tempo. Agora, você verá que as formas de governo, o modo de eleger os governantes e a divisão de poderes do governo também foram alterados com o tempo. Acompanhe as imagens e os textos a seguir. A gente, lá no último capítulo, a gente falou um pouquinho do território e eu contei uma história para vocês. Lembra que eu contei a história? Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Então, vamos lá. Por volta de 1500, quem primeiro dominou as terras brasileiras foram os portugueses. Na época, eles eram governados por um rei. O rei de Portugal, mesmo à distância, era quem administrava o território brasileiro. Abaixo do rei, estavam os donatários das capitanias, aqueles que presencialmente ditavam as regras. Nessa época de 1500, o rei de Portugal era esse cara aqui. Deixa eu aumentar a imagem dele. Dom João III. Eles davam esses nomes, eles dão esses nomes até hoje para os reis, de acordo ali na família, né? Quem vem o primeiro, vem o segundo, Dom João III, Dom João IV, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III. Então, tem essa ordem, tá? O que a gente vai entender aqui? Quem era o rei de Portugal naquela época? Naquela época era Dom Pedro III. Ele foi o rei na mesma época que descobriram o Brasil, tá bom? Não tem nada a ver, ó. Dom João III, ele é o tataravô de Dom Pedro I e Dom Pedro II, tá? Depois de Dom João III, teve outros reis, teve outras pessoas que acompanharam a monarquia, tá? Olha quantos anos se passaram, ó. 1500, 600, 700, 800. Mais de 300 anos depois, mais de 300 anos depois, Dom Pedro I, aqui no Brasil, ele se tornou o imperador do Brasil. O Brasil, a gente viu na última aula que ele ficou independente de Portugal. Portugal, Portugal se separou do Brasil, o Brasil passou a ser uma monarquia também, governado por um imperador. Aí, no caso, a gente não vai chamar de rei, a gente vai chamar de imperador, porque numa monarquia pode ser um rei ou pode ser um imperador. Aí, quem era o imperador? Dom Pedro I, tá? Dom Pedro I, em 1822 e em 1889 foi o Dom Pedro II, tá legal? Na verdade, não, desculpa, gente. 1822, Dom Pedro I, nesses anos, passaram alguns anosinhos, aí veio o Dom Pedro II, tá legal? E 1889, aí sim, 1889, aí sim, o Brasil passou, deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Então, olha o período, ó, vamos só entender. 1500 até 1822, o Brasil era colônia de Portugal. Portugal mandava no Brasil, mandava. A partir de 1822 até 1889, o Brasil passou a ser uma monarquia com o imperador. Dom Pedro I, nesse meio tempo aí, veio o Dom Pedro II também, ok? Vamos até ler aqui esse pedacinho, ó. Depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, o país teve seus próprios imperadores. Primeiro, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Esses imperadores concentravam todos os poderes em suas mãos e os governadores das províncias eram obrigados a obedecê-los. Então, nessa época, lembra aqui, lembra da última aula, hein? Lembra da última aula. A gente tinha capitanias hereditárias com os donatários. Todos eles obedeciam ao rei. Depois de 1822, a gente passou até as províncias, que tinham os governadores das províncias. Só que todos obedeciam. Quem mandava em tudo era Dom Pedro I e Dom Pedro II, logo depois. Eles eram os que mandavam em tudo. Tudo, tudo, tudo. Após isso, em 1889, deixou de ser monarquia e o Brasil passou a ser uma república. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Foi esse rapaz aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Marechal Deodoro da Fonsica. Foi o primeiro presidente do Brasil. Aí, agora, vamos ler comigo aqui, ó. Com o fim da monarquia, o poder sobre o território brasileiro deixou de ser só de uma família, pois se instalou no Brasil um modelo republicano de governo. Nesse modelo, o país é administrado por um presidente e por diversos outros representantes locais, como prefeitos e governadores. Aí, sim, olha a diferença, olha a diferença. Lá na monarquia, quem mandava no Brasil inteiro era o imperador. Agora, na república, eu tenho um líder geral, sim, o presidente. Mas, os estados, eles são independentes para fazer suas próprias leis. Lembrando que no Brasil tem uma lei suprema, que é, quem vai lembrar o nome dessa, quem vai lembrar o nome? É a Constituição Federal, exatamente. Aí, agora, a gente vai entender como são essas divisões na República do Brasil, como a gente vai dividir. Mas, antes da gente falar dessa divisão, a gente tem que entender um negócio, porque, a partir do momento que se tornou uma república, o Brasil passou a ser uma democracia. Aí, eu pergunto para vocês, o que é uma democracia? Diferente da monarquia, a monarquia não tinha voto, a gente não tinha direito a votar em quem a gente quisesse. A gente não tinha um monte de direito nenhum. Já com a República, os brasileiros passaram a ter uma democracia. Então, vamos ler o que é isso, ó. O atual regime de governo brasileiro é chamado de democracia. Nele, a população tem o direito de participar das decisões políticas. Participar das decisões políticas é o mesmo que dizer que os brasileiros podem. Aí, presta atenção. Quando a gente fala que os brasileiros vão ter uma participação política, eu estou querendo dizer que o indivíduo, que a pessoa que mora no Brasil, ele vai ter uma relação plena com a nação brasileira. Então, simplesmente, ele não só vai morar, ele vai obedecer. Ele vai ter uma relação de convívio, aonde vai ser uma democracia, tendo direitos e tendo deveres. Aí, exemplos de decisões políticas, ó. Escolher seus candidatos por meio do voto e candidatar-se a cargos políticos. Qualquer pessoa hoje pode se candidatar a cargos políticos. Pode chegar na próxima eleição e falar, olha, eu quero me candidatar para vereador e seguir o caminho lá para tentar ser eleito. Aí, vai ser uma democracia. Se a pessoa for eleita, tiver uma quantidade de votos necessária, ela vai ser o vereador. Nada impede. Não existia isso na República. Agora, propor melhorias para a comunidade participando de partidos políticos, de associações de bairro, de um conselho participativo do próprio município. Quando a gente fala de conselho participativo, ele vem falando aqui embaixo sobre conselho participativo. O que é isso? É um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo poder público municipal, como espaço consultivo e de representação da sociedade nas prefeituras regionais da cidade. O que é isso? É como se eu tenho ali, imagina Guaçuí, o conselho participativo do município de Guaçuí. O que é isso? Eu tenho aqui a prefeitura, os vereadores, a prefeita, os vereadores, e tem um grupo de pessoas, um grupo de pessoas do município de Guaçuí, que vai fiscalizar, vai fiscalizar. Eles vão, olha o que eles vão fazer, ó. Asegurando a participação da sociedade no planejamento e fiscalização das ações e gastos públicos. Então, esse conselho participativo funcionaria como um fiscal. Será que os vereadores, será que a prefeitura está gastando dinheiro de forma correta? Então, conselho participativo. Mas isso nada impede da gente também ficar sabendo. Por exemplo, se você entra aqui no site da prefeitura de Guaçuí, por exemplo, ó, prefeitura de Guaçuí. Aqui no site da prefeitura a gente vê um monte de coisa, né? E tem uma aba aqui que é o portal de transparência. Portal de transparência a gente consegue ver tudo o que foi comprado pela prefeitura, tudo o que gastaram na prefeitura, até o salário das pessoas a gente consegue ver, dos vereadores. Será que estão gastando muito dinheiro com bobagem? A gente consegue fazer isso. Nada impede. Não precisa ser do conselho participativo para poder fiscalizar a prefeitura. A gente pode fazer isso, né? Aqui outras coisas que vão dizer sobre decisões políticas. Quer ver, ó? Reclamar casos políticos não estejam trabalhando em favor da coletividade. Todo mundo tem o direito de fazer isso. Inclusive, eu estava até passando ali na frente, tá? Infelizmente, né, com essa pandemia, a prefeitura acabou demitindo alguns funcionários. Infelizmente. E eu passei, eu precisei na escola, eu passei ali em frente à prefeitura, estava tendo um protesto ali na prefeitura. Um protesto que as pessoas, ou seja, estavam reclamando, entendeu? Reclamando e tentando, tentando conseguir os seus direitos. Não é verdade? Agora, continuando aqui, ó. A mesma população que elege os governantes deve acompanhar e questionar as ações realizadas por eles, caso não estejam sendo tomadas em prol de todos. Muita atenção nessa frase aqui, tá? Não adianta. Isso acontece muito no Brasil, gente. Vocês que são crianças ainda não podem votar. Mas a gente já tem que ter essa consciência. Tem pessoas que pegam e saem votando em qualquer um, não procuram saber quais são os planos dessa pessoa, desse vereador, o que ele tem a opinião dele para fazer de bom para o meu município, para o meu bairro, para o meu país. A gente já tem que começar a pensar nisso. Não é simplesmente colocar uma pessoa para comandar o Estado, para comandar o país. Não é verdade? E a democracia que a gente está falando aqui, um país democrático que eu posso dar a minha opinião, eu posso expressar os meus pensamentos sem ser prejudicado. Cada um pode ter a sua opinião, principalmente sobre política, né? A democracia está ligada direto com a cidadania. O que é a cidadania? Vamos ler aqui comigo. Você viu que atualmente vigora o regime democrático no Brasil. Quando se fala em democracia, é muito comum ouvir palavras como cidadania e cidadão. Mas o que eles significam? A gente fala muito disso, né? O cidadão brasileiro. A gente fala de cidadania. Grifa essa frase que eu vou falar aqui embaixo. Espera um pouquinho. Eu vou ler primeiro. Cidadania é o exercício dos direitos estabelecidos na constituição de um país por parte dos seus respectivos cidadãos. Isto é, do indivíduo que compõe determinada nação. Então, eu vou ler de novo esse pedacinho. Cidadania é o exercício dos direitos estabelecidos na constituição. Que constituição é essa? É o que eu venho sempre falando. É a lei suprema do país. Todos os estados brasileiros, eles são independentes? São. Eles podem criar suas próprias leis? Podem. Mas eles precisam respeitar uma lei. Uma lei que foi criada por muitas pessoas. Que é uma lei geral do Brasil. Aí, se você chegar no Google e digitar assim, ó. Constituição Federal. Se você digitar Constituição Federal, é a primeira página. Isso aqui é a Constituição Federal. É muito grande. Olha quanto texto que tem aqui, ó. Olha quanto texto. Está vendo? Muito, muito texto. Mas logo aqui no início da Constituição Federal, fala justamente sobre isso. Quer ver? Olha aqui. Lê comigo, ó. Todos. Eu já até li, eu acho, uma vez com vocês, ó. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Está na Constituição Federal, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Olha o que ele fala. Aí está assim, na Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. O governador do Espírito Santo, ele pode chegar e falar, é, aqui Espírito Santo, eu vou criar uma lei que quem mora em Guaçuí não é igual, não. Quem mora em Guaçuí vai ter um pouquinho mais de vantagem. Ele pode fazer isso? Não pode. Porque aí ele vai estar indo contra a Constituição Federal. Eu até recomendei para vocês, numa outra aula, a Constituição Federal numa versão para crianças, que é muito legal, se chama Constituição em Miúdos. Essa daqui, eu até deixei um link num outro vídeo. Aí ele vem contando uma história bem bacana. Vem falando da organização do Estado, sobre votar. É bem bacana essa daqui. Mas, beleza, beleza. Falamos de democracia, falamos de cidadania. Mas, vou continuar lendo esse pedacinho. Eu quero que vocês grifem essa frase aqui. Assim, grife a partir daqui. Exercer cidadania significa buscar os seus direitos, cumprir os próprios deveres e respeitar os direitos dos outros. Grife essa frase. Exercer cidadania significa buscar os seus direitos, cumprir os próprios deveres e respeitar os direitos dos outros. Aí tá, quais são os direitos? Nós temos, vivendo num país democrático, com democracia, onde a gente tem o poder de votar, de eleger os nossos líderes, de dar nossas opiniões, a gente tem os nossos direitos. Na cidadania existem os direitos. Aí, a gente divide em três direitos. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Olha os direitos civis. Olha o que ele fala. Garantem a liberdade das pessoas para se expressar, escolher a profissão, a religião, o partido político e a igualdade entre todos. Tem países, tem países que eles fazem até, que eles colocam até presidente, só que não tem direito ao cidadão. O cidadão não tem democracia naquele país. Eles podem até eleger, mas obrigando as pessoas. Tem países que você não pode escolher a sua religião. Você tem religiões, por exemplo, o catolicismo, por exemplo, os evangélicos. Tem países que quem é evangélico, quem é católico, infelizmente é perseguido, é preso. Então, aqui no Brasil nós temos esses direitos. Direitos políticos, por exemplo. Aseguram o direito de participar da política, expressar posicionamentos, votar e ser votado. É o direito político que eu falei aqui atrás. Você pode votar, pode participar da política, pode se candidatar para prefeito, para presidente. Quem já parou para pensar aí em futuramente se tornar o presidente do Brasil? E aí? Se tornar o governador do Estado do Espírito Santo. E aí? Se tornar o prefeito de Iguaçuí. E aí? Nada impede vocês. Vocês podem se preparar, podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem. Ok? E os direitos sociais? Garantem saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, lazer, entre outros. Nós temos esses direitos. A gente vê aí, a gente para para pensar. Ah, professor, mas e os moradores de rua? Os moradores de rua, infelizmente, muitas pessoas não sabem dos seus direitos. E até o morador de rua, ele tem direito de um local, de morar em um local com segurança e ter um local para morar. Ele tem esse direito. E ele pode buscar esse direito. Ok? Beleza? Agora, todos esses direitos civis e sociais, todos os direitos civis e sociais aqui no Brasil, está ligado diretamente aos direitos humanos. O que é direito humano? Ah, direito de ser humano? Sim. Tem esses direitos civis e direitos sociais. É um direito para todos aqui no Brasil e muitos países. Mas tem os direitos humanos, que é uma forma, é uma carta que eles fizeram, né? É um texto que eles fizeram mundial, um texto internacional de direitos humanos. Eu queria mostrar um videozinho para vocês. Porque quando a gente fala de direitos civis e direitos sociais, vai estar ligado diretamente aos direitos humanos, ao direito de ser de um ser humano. Todo ser humano tem, precisa ter esses direitos. Se ele está em um país que ele não tem o direito de escolher, por exemplo, a sua religião, de escolher o seu partido político, que ele é obrigado a ter aquele político ali na frente, ali está sendo infligido os direitos humanos. Então, eu vou mostrar um videozinho muito interessante para vocês e eu peço muita atenção para vocês assistirem. Beleza? Vamos lá! Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres Crianças e idosos Homossexuais e heterossexuais Índios e negros Orientais e brancos Pedestres e ciclistas Jogadores de futebol e advogados Sim, nós temos muitas diferenças Mas também temos todos algo em comum Somos todos seres humanos E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais Sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política E por isso, devemos ser respeitados e protegidos Afinal, todos nós temos direitos Mas nem sempre foi assim Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas Lutas que atravessaram gerações Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente E hoje, eles estão escritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos Os direitos humanos são universais Isso quer dizer que valem para todos e todas São também indivisíveis Porque temos o direito a todos os direitos E também são interdependentes Ou seja, um direito não existe sem o outro Temos direito à vida digna A liberdade A segurança Temos o direito de nos expressarmos Temos o direito de não sermos presos sem motivos E de termos um julgamento justo Temos o direito de ir e vir Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente Temos direito de escolher que religião seguir Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles Não têm acesso e não os questionam Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento Mas são muito mais do que isso São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha De expressão e de decisão Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros Por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro O futuro de um país De seus cidadãos e cidadãs Por isso, fique ligado Denuncie Cobre E claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados É responsabilidade de todos nós Vamos juntos fazer disso uma realidade? Como a gente viu nesse vídeo Os direitos humanos vão estar ligados diretamente Aos direitos civis e aos direitos sociais Tá bom? Eu vou deixar o vídeo pra vocês assistirem depois Mas isso mostra que Aqui no Brasil Todos vão ser iguais Perante a lei Não importando a sua cor A sua crença Não importando a religião da pessoa Não importando se a pessoa é deficiente físico ou não Nada disso importa Todos nós temos os direitos de cidadão Que são os direitos civis Direitos políticos e direitos sociais Isso aqui no Brasil Tá bom? Porque em outros países Ou pode ser Uma democracia Mas Vamos dizer que é uma democracia Que você pode votar Mas tu é obrigado a votar na pessoa Um local que você não vai ter direitos civis Por exemplo Não vai poder se expressar da forma que você quer Ter a sua religião Por exemplo Vão ter países que vai ser uma monarquia Vai ter países que ainda vai ter O rei, a rainha Um imperador Isso ainda tem Ainda muito Em vários países acontece Entendeu? Mas aqui no Brasil Depois de muitas De muitas lutas Das pessoas Ao longo dos anos Foram conquistando Foram conquistados Esses direitos do cidadão Só que aí eu pergunto pra vocês Em uma democracia E falando de cidadania Nós só temos só direitos? Não Nós temos também deveres O livro não mostra sobre os deveres Mas eu separei uma imagem aqui Pra mostrar os deveres dos cidadãos Tá? Agora Quais são os deveres dos cidadãos? Eu vou pedir que você pegue o seu caderno E você escreva Esses deveres do cidadão no seu caderno Tá bom? Porque não tá no nosso livro Então vai ajudar muito a gente depois Você vai pegar Vai colocar no caderno Coloca lá Pode botar a data de hoje Pode colocar capítulo 5 De geografia E coloca assim Deveres dos cidadãos Primeiro dever Cumprir as leis A gente tem liberdade Para muitas coisas Mas a gente não pode infringir as leis E por isso A gente tem que começar a conhecer Quais são essas leis Votar para escolher nossos governantes A gente tem o direito de votar Mas muitas pessoas preferem não votar Mas é um dever do cidadão O cidadão precisa ter essa responsabilidade Ele não é obrigado Mas ele precisa ter essa responsabilidade E esse dever Esse dever de escolher o governante De escolher o prefeito, o vereador De forma correta Né? Qual outro dever? Respeitar os direitos sociais E de outras pessoas A gente tem que entender Que o nosso direito Acaba Quando começa o direito de outra pessoa Então é o nosso dever Respeitar os direitos sociais Os direitos da sociedade Tá? Aqui é o nosso dever também Proteger a natureza A gente estuda muito isso em ciências Começamos a falar de poluição Lá em ciências É um dever dos cidadãos É um dever dos cidadãos Proteger a natureza Para que a gente estude Tem muitos pais hoje Que infelizmente nem ligam para os seus filhos E deixam os filhos aí na rua espalhado Não procuram colocar ele na escola É um dever do cidadão Educar e proteger os seus semelhantes Os seus familiares Proteger o patrimônio público e social do país Quem tá assistindo televisão Vê o repórter Tá muito falando das greves que estão tendo aí Dos protestos Das revoluções que estão tendo aí Pelo mundo É legal A gente viu que é legal sim Protestar É um direito De opinião De escolha Mas é um dever do cidadão Proteger o patrimônio público e social do país Não adianta você protestar Mas sair destruindo as praças Quebrando tudo Pichando tudo Sair saqueando um monte de loja Isso aí é infringir as leis Então já tá indo contra os deveres do cidadão E por último Colaborar com as autoridades Às vezes a gente vê assim Um crime acontecendo E fica quieto Não conta nada pra ninguém A gente tem o dever De colaborar com as autoridades De falar o que tá acontecendo Não esconder nada A gente tem o direito De ser anônimo De não contar De não saber quem é Mas é um dever De colaborar De cumprir as leis Então esses são os deveres do cidadão Então Copia aí seu bonitinho Dá um pause E copia aí Ok? Aí você tá pensando Pode tá pensando Tio Alain Pra que Pra que Que eu tô vendo tudo isso Pra que Eu sou criança ainda Tio Alain Sou criança Eu não tenho Não preciso saber de cidadania De democracia Não preciso Você não só precisa Como você Faz isso Olha Presta atenção Na página 157 Ele fala da experiência Democrática Na prática Aí olha o que ele fala Ó Você faz política E pratica a democracia Quando? Vamos ver se Vamos ver se Vocês não fazem isso Obedece a regras Aí tá lá Seu pai e sua mãe Vai arrumar o quarto Você vai lá E vai obedecer Você cumpriu a lei Ali da sua casa Se tua mãe Seu pai ali Que vão estar ali Liderando a casa Você cumpriu as leis Você obedeceu Você tá exercendo política Você tá fazendo democracia Você tá sendo um cidadão Você tá fazendo o seu O seu Dever Né? O seu dever Agora Realiza projetos coletivos Aí tá aqui Tomaremos café juntos E depois vamos passear Você faz projetos coletivos? Faz Na escola A gente faz projetos coletivos A gente faz os trabalhos Em grupo Em casa Quem não ajuda os pais E as mães aí A planejar A dar ideia De alguma coisa Pra dentro de casa A conviver juntos Isso É exercer a cidadania Isso é ser democrático Dentro da sua casa Né? Agora Um outro exemplo Discute na escola A melhor maneira De resolver um conflito Com os colegas Quantas vezes A gente já fez isso em sala Não é fazer fofoquinha Do amigo não Ah, tio Alain Ah lá Tá fazendo bagunça Não É a gente Pensar Conversar juntos Na sala de aula A melhor forma Da aula fluir E muitas das vezes A gente faz isso Na própria No próprio recreio Vocês fazem isso Vocês Entre vocês mesmos E vocês arrumam E resolvem os problemas Ali que teve ali na hora Né? Agora Lê comigo aqui embaixo Da mesma forma Que você precisa Conduzir algumas situações Do seu dia a dia O Brasil Precisa ser administrado Como nosso país É muito Mas muito grande mesmo E habitado Por milhões de pessoas É preciso Organizar A política Essa organização Recebe o nome De sistema político No sistema político Imagina Quando eu falo De sistema político Imagina Todo mundo É diferente No nosso país Aqui Imagina Será que todo mundo Pensa e quer As mesmas coisas? Será que a pessoa Que mora lá no Nordeste Vai querer a mesma coisa Da gente que mora Aqui no Espírito Santo? Talvez não Talvez sim Talvez não Mas é a mesma ideia De construir Uma cidade ideal Como você vai construir Uma cidade ideal Com tantas pessoas Diferentes Você tem que agradar Um pouquinho De cada coisa De cada jeito Cada jeito Da pessoa Aí ele dá o exemplo Aqui Sobre a cidade ideal De alguns animais A cidade ideal De um cachorro Por exemplo Tem um poste Por metro quadrado Para ele poder fazer xixi Não tem carro Não corro Não morro E também Nunca fico parado É a cidade ideal Do cachorro Fora que Botar bastante comida Lá para ele Para ele Seria uma cidade ideal Todos os cachorros Do mundo Vão querer isso Agora a cidade ideal Para uma galinha Por exemplo Tem as ruas Cheias de minhoca A barriga Fica tão quentinha Que transforma O milho em pipoca Olha que interessante Todas as galinhas Do mundo Do mundo é querer Que os varredores Vários governadores Vários governadores Vários prefeitos E vereadores Para tentar Agradar Ou melhorar As condições de vida De cada cantinho Do nosso Brasil Né? Aí aqui Nessa atividade Aqui Vocês vão responder Essa número 4 Aqui Vocês não vão precisar Fazer, tá? Só a número 3 Olha como é que é interessante Isso aqui Eu quero ver Depois As respostas Faça como os personagens Da canção Em uma folha de papel Desenhe como seria Sua cidade ideal Depois Com a ajuda do professor Fique seu desenho No mural da classe Essa segunda parte A gente não vai precisar fazer Mas você vai pegar No seu caderno E vai escrever Essa número 3 Aqui Como seria Uma cidade ideal Para você Aí você vai escrever Tá bom? Agora essa 2 Seria possível Animais Com gostos Tão diferentes Conviverem bem Em uma cidade Dê uma sugestão De como eles Poderiam ter Um bom convívio E aí? Como seria A cidade ideal Que vai ter Nessa mesma cidade O cachorro A galinha E o gato Aí você vai pensar Né? E até E até aqui As crianças Né? Verdade? Por isso Que a gente tem Como eu falei aqui O sistema político Preste atenção aqui O sistema político Brasileiro O Brasil É uma federação Dividida em unidades Os estados E o distrito federal Isso a gente já aprendeu Né? Essas unidades Da federação Podem escolher Seus próprios governantes E elaborar Suas próprias leis Assim O sistema político Brasileiro Está organizado Em três esferas A federal Que engloba Todo o país A estadual Que diz respeito Aos estados E municipal Que se refere Aos municípios A gente vai ver Que precisa ter Essas três esferas Para a gente poder Atender Toda a população Imagina Se eu tenho aqui Só o governo federal Aqui A esfera federal Como é que a esfera federal Vai saber Que uma pessoa Lá do Acre Lá na pontinha do Brasil Está precisando De alguma coisa Tem alguma necessidade De Asfaltar a sua rua Por exemplo Né? É por isso Que aqui vai ter A esfera Lá dentro No municípiozinho Vai ter a esfera municipal Que vai Entrar em contato Com a estadual Que pode entrar Em contato Com a federal E é assim Que vai acontecer Então essa segunda Parte da aula Eu vou falar Sobre isso A gente vai entender Um pouco mais Sobre Essas três esferas Entender mais Como a gente vai Dividir Os políticos Do município Do estado Da federação Né? A gente vai Ver isso Na próxima aula Nessa primeira aula Eu vou parar Por aqui A gente falou Um pouquinho Sobre cidadania Sobre direitos E deveres Sobre democracia E na próxima aula A gente continua Tá? E as atividades Que vocês vão fazer Vão ser as atividades Da página 156 Da página 159 Tá bom? São essas duas atividades Aí vocês vão fazer Com calma Mais pra frente Na outra semana A gente corrige Tá bom? Então é isso Galera Qualquer coisa Vocês voltam o vídeo Dá um pause Assiste novamente Tá bom? Beijão pra vocês E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau